Eu tava assistindo uma live do Ed agora a pouco. Pô, se você não assiste as lives do Ed, tá por favor. Eita, começou a chover. Só porque eu resolvi vir aqui pra fora, fazer um vídeo. Olha a cor do céu. Tão vindo? Vamos lá pra dentro. Aí, assistindo a live do Ed, eu lembrei de uma polêmica que rolou uns anos atrás. Que ele tava num show na Europa, eu acho. Nossa, ele fez um texto, acho que na época era Facebook ainda. Mas descendo a ripa num brasileiro que tava no show dele. E eu lembro que, tipo, nossa, a sociedade, né, os brasileiros, né, ficaram extremamente ofendidos com ele. Usou-se muito uma palavra chamada elitismo. Ai, que elitista ele, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, só recapitulando o porquê que eu acho que ele tinha toda a razão. Pra quem não sabe, o Ed, a carreira dele funciona muito mais lá fora do que aqui. Porque o som dele é pesadíssimo, né? Assim, em questões musicais, é pesadíssimo o show dele. Música complexa. Ele fez música popular no passado. Ele fez algumas músicas que fizeram sucesso, né? Acaba sendo essas músicas mais simples que, né, às vezes furam a bolha e chegam nas pessoas. Aí, o que que acontece? Ele tá lá na Europa fazendo um show, uma música mais cabissuda. Cantando em inglês, porque ele faz música pro mundo, né? Ele não faz música pro Brasil, apenas, né? E aí, esse idiota, contra o BR, começou a gritar, fala português, Ed. Tipo assim, olha o tamanho da arrogância de um filho de uma égua desse. Só porque ele tá vendo um artista que também é brasileiro, ele quer que... Ah, fala português, porque eu quero entender o que você tá falando e eu não entendo inglês. Olha o nível da arrogância desse ser humano. Querer que o artista se comporte do jeito que ele sozinho quer. E foda-se o resto da plateia. Porra. E diz que esse cara gritava. Toca, Manuel. Imagina assim, tá tendo um, sei lá, um congresso de paleontologia na tua cidade. E aí, você é um puta de ignorante, mas você gosta de dinossauros. E você é ignorante, mas você sabe que paleontologia tem alguma coisa a ver com dinossauro. Aí, você diz assim. Porra, eu vou lá. Aí, você chega lá, tem uma pessoa PHD na área falando sobre decaimento de carbono pra descobrir qual que é a idade do fóssil e não sei o quê. Aí, você tá lá e não tá entendendo porra nenhuma. E você levanta no meio da plateia e grita assim. Mostra um dinossauro! Porra, mas é tipo isso. Toca, Manuel. É tipo isso. É esse tipo de comportamento. É lógico que eu tô exagerando pra ilustrar a situação, mas é a mesma coisa. Então, vamos falar sobre elitismo cultural? Eu já cansei de segurar a câmera, eu vou lá pro quartinho. Aí, melhor. Então, antes da gente entrar nesse papo de elitismo, né? Tem só um lance que eu quero ressaltar também, do lance do Ed Motta ali. É que também teve uma coisa assim, um depoimento do brasileiro em questão que falou depois sobre o assunto. E muita gente defendeu essa visão, que é a ideia do eu tô pagando. Então, assim, é o tipo de gente que acha que, pelo fato de tá pagando pra tá lá no show, ela acha que o show é pra ela. É aquele tipo de pessoa que acha que, porque pode pagar pelas coisas, que ela é especial. Exige tratamento especial. Ela é prime, ela é personalité, ela é Van Gogh. Ah, tomar banho. Mas tá, vamos falar de elitismo, né? Que aí é essa coisa tão criticada pelas pessoas, né? Porra, e quando que começou a ser feio você ser elite em alguma coisa? Porque a gente não tá falando da questão social apenas, né? Vamos lá. O que que é você ser da elite? O que há de mais valorizado e de melhor qualidade? Não vamos confundir, gente, elite social no sentido financeiro, povo que concentra riqueza. Aí eu tô com vocês. Eu quero mais é que as elites se for... Mas a gente tem que lembrar que elite também se aplica pra todos os outros âmbitos da sociedade, né? E no caso aqui eu tô falando sobre a elite cultural e, pra ser mais preciso ainda, a elite musical, né? Então tá, na arte a gente tem que ter elites, né? São os melhores, né? No esporte a gente tem que ter elite. Você tem que se esforçar muito. E se você vive a vida inteira se dedicando pra música, foi estudando pra caramba, tem uma hora que você vai entender muito sobre aquilo. Aí você vai ser considerado elite. Em vez das pessoas olharem pra isso e dizerem assim, porra, foda, ó, virou uma coisa feia, né? Isso é arma de ignorante. Alguém que não entende nada sobre nada se sente ameaçado, né? Por essas pessoas que entendem alguma coisa. E daí é que nasce, né? Os terraplanistas, né? E essa galera que acredita nessas coisas idiotas. Porque elas estão tão longe do entendimento das coisas que elas precisam se agrupar com outras pessoas que também estão tão distantes do entendimento das coisas que elas acham que, na verdade, elas são as detentoras da verdade, né? Elas que sabem que aquilo tudo é uma conspiração. Elas se sentem tão excluídas. É lógico que elas não sabem disso. Mas elas se sentem tão excluídas que elas passam a odiar essas elites. No caso dos terraplanistas, as elites científicas, né? Que é quem estudou a vida inteira pra entender sobre aquilo. Mas não. É o Zezinho da esquina que tem a verdade na mão dele. E não existe aquecimento global, a terra é plana e por aí vai. Meu, quanto tempo vocês acham que leva pra você ficar bom numa parada? Tem muita profissão que é o tempo da faculdade, dê mais uma pós, um mestrado. Enfim, coloca ali seis, sete anos, a pessoa é boa, né? Respeitada naquilo que faz. Na música, isso daí é um espirro, tá? A gente leva uma vida inteira se dedicando pra ficar bom no que a gente faz, né? Na arte, na música. No caso dos lances de fomento à cultura, por exemplo, tinha muito isso, né? Ah, é uma elite cultural que sempre consegue o dinheiro da Rouanet, que consegue o dinheiro dessas leis de incentivo e tal. Tá, pra quem você acha que devia ir o dinheiro, então? A gente tem que incentivar a cultura. Como? Ah, dá o dinheiro pra aquela pessoa ali que acabou de chegar, tá estudando, tá aprendendo. Dá pra ela esse dinheiro. Não! Esse dinheiro tem que ir pra galera que sabe pra caramba do assunto. Porque essa galera que sabe pra caramba do assunto, seja na música, no teatro, no cinema, enfim, essa galera que vai educar o que é a arte boa. Só que aí quando você usa essa expressão de educar, o povo fica puto, né? Como assim me educar? Eu sei de tudo, tô pagando. Quando a gente fala em voz alta que uma pessoa não entende sobre um assunto ou outro, a pessoa média, eu quero dizer, né? Quem você é pra falar que eu não entendo das coisas? Eu sou a elite musical. É. Mas é verdade, as pessoas médias, elas ficam ofendidas quando você aponta que elas não entendem daquele assunto. Pelo fato da cultura fazer parte da vida de muitas pessoas, ainda bem, essas muitas pessoas acabam se achando conhecedoras profundas daquilo ali. Eu já ouvi incontáveis vezes pessoas, assim, falando sobre música num nível, assim, de conhecimento, né? Só que não entendem nada de música. Mas por que ela tá falando, então, naquele grau de entendedor? Ela escutou música a vida inteira. E aí ela acha que isso é o suficiente pra ela entender daquilo. Tem que entender o seguinte. A música, além de ser um ofício, é uma espécie de ciência pra você se aprofundar, tá? Tudo bem que você gosta de escutar a música no carro, indo pro trabalho. Mas você entende quais são os movimentos harmônicos que estão acontecendo ali? Você consegue imaginar qual foi o equipamento usado pra aquela gravação? Você consegue identificar as nuances de timbre? Você consegue pensar num contexto artístico do que tá acontecendo ali? Nem sempre. É esse o meu ponto. E não tem problema. Você pode e deve muito bem botar a música no carro, ir pro trabalho e curtir, ser feliz. Beleza. Mas não queira ocupar o mesmo espaço que alguém que estuda aquilo ali pra caramba na hora de falar sobre aquilo. Porque aí vira a discussão de futebol, né? Onde todo mundo é técnico. Vira aquela história do todo mundo é médico, depois do Google, né? Mas voltando pra questão do que aconteceu com o Ed, eu vou usar o Ed como exemplo, porque ele é um excelente exemplo, incompreendido pra caramba, nasceu no país errado. E a música dele é complexa pra caramba. Não é pra todo mundo. Tem gente que fica mordida quando eu falo isso, né? Como assim música não é pra todo mundo? Não, eu não falei que música não é pra todo mundo. Eu falei que a música dele... E digo mais, não todas. Certas músicas dele não são pra todo mundo. Certas músicas de vários compositores não são pra todo mundo. E não no sentido de limitação de acesso, que fique claro, né? Lógico. Todo mundo pode escutar. O que eu tô querendo dizer é que não é todo mundo que vai entender. Porque pra certos tipos de música, você precisa ter bagagem pra entender. Você precisa ter ferramentas pra decifrar o que tá acontecendo ali e entender o porquê que aquilo é foda. Eu já sentei em mesa de bar pra falar sobre música com gente que não toca nenhum instrumento, mas entende que tem um ouvido musical treinado, tem cultura musical acumulada que faz a pessoa entender as pequenas nuances dentro de um subnicho, de um estilo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue fazer, né? A pessoa escuta John Coltrane, escuta o Kennedy e acha que é a mesma coisa, né? Ah, é jazz e é um saxofone. É, pronto. Ah, adoro jazz. Aí você vai ver o que a pessoa considera jazz. É tipo isso aí, ó. Tá, pode ser isso aí também, mas quando eu digo jazz, às vezes eu tô me referindo mais a isso aqui, ó. E digo mais, hoje em dia, talvez eu esteja me referindo mais à vanguarda da parada, que aí seria isso daí, ó. E entenda que pra alguém que tá sem ferramenta, que tá sem a base pra entender essas coisas, esse último exemplo aí do Lewis Cole não vai parecer nada como jazz pro ouvido dessa pessoa, porque essa pessoa, na verdade, não tem ferramentas suficientes pra entender aquilo ali. E tá tudo bem. As pessoas não precisam entender sobre tudo. Eu não saio por aí dando a minha opinião sobre a interpretação dos vários mundos dentro da mecânica quântica, não é uma parada que eu entendo. Gosto do assunto? Gosto, mas eu não tenho as ferramentas necessárias pra entender tudo que se passa ali. Tudo bem, é divertido pra mim. Eu adoro botar lá e assistir o Sean Carroll falando sobre essas coisas. Mas eu não vou absorver o que ele tá falando com a mesma profundidade que o meu irmão mais velho, por exemplo, que é astrofísico. Que vai entender exatamente onde é que estão os pontos interessantes e os pontos meio baboseira no que um Neil deGrasse Tyson tá falando, por exemplo. Então, talvez a gente, como sociedade, talvez tudo que a gente precise... Não, não tudo que a gente precise, mas sem dúvida uma das coisas que a gente precisa é aprender a aceitar que a gente não precisa saber tudo sobre tudo. E entender que tá tudo bem a gente ser ignorante em coisas que a gente gosta, inclusive. Você pode gostar de ver o teu filme lá do Michael Bay e se divertir, mas se é só aquilo que você assiste, não queira dar uma de cinéfalo e falar sobre o cinema. Você é fã do universo cinematográfico Marvel e você acha que você entende tudo de cinema. Tá tudo bem você ser fã do universo cinematográfico Marvel. Eu também sou, é divertido pra caramba. Aliás, era, porque, porra, decaiu nos últimos tempos, né? Mas eu não vou comparar aquilo ali com o filme do Scorsese, que é um cara que, por exemplo, critica pra caramba e fala que a Marvel nem cinema é. Por quê? Porque ele é elitista. Lembra? Aconteceu muito isso recentemente aí. O pessoal chamando ele de elitista. O pessoal chamando o Christopher Nolan de elitista porque ele queria que as pessoas fossem assistir o filme dele no cinema. Olha que absurdo, né? Eu assisto o filme onde eu quiser, eu vou assistir no celular, né? É assim que o brasileiro médio pensa, né? Ah, tá me mandando o que fazer, eu não vou fazer. Ai, meu Deus do céu. É muita ignorância, né? E, ô, larga a mão de só dar like nos elitistas do YouTube, tá? Pô, dá um like pra mim aí, pra quem sabe um dia eu me tornar um elitista do YouTube. Vamos ver, eu vou tentar continuar provocando os ignorantes pra ver se uma hora alguém aponta o dedo pra mim e diz assim, seu elitista! E aí, eu vou tentar continuar. E aí, eu vou tentar! E aí, eu vou tentar!